A minha mensagem é um abraço carinhoso, afetuoso para todas as mamães, para todas as mulheres lutadoras do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que nós mulheres a gente tem muitos desafios ainda pela frente, sobretudo a dupla jornada de trabalho, né? As mães, mulheres, trabalhadoras que têm que sair de casa para ganhar o seu sustento, para proteger também suas crias. Então a gente tem muitos desafios, mas a gente tem que celebrar a nossa existência e essa condição humana tão particular que é poder gerar, ter filhos. E para aquelas também que não geram, mas que têm o seu afeto, o seu amor de mãe. Então um feliz dia das mães para todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro e do Brasil todo. Legenda por Sônia Ruberti